Amores da CAB, tudo bem com vocês? Deixa eu arrear aqui a máscara rapidinho. Eu tô saindo da academia, tô imunda. É o cabelo gorduroso. Mas eu vou fazer um tour aqui pra vocês. Eu acho que eu vou lá na C&A, depois eu vou na Renner. Gente, eu prometo que na quinta-feira vai ter provador, tá? Porque a minha vida tá muito corrida. Aconteceram umas coisas essas semanas. Mas vai dar tudo certo, tá? Eu vou lá fazer o tour, tentar falar pra vocês, porque eu acho que agora não tem muita música. E é isso. Aí eu vou fazer esse mix. Se vocês me contem aqui, se vocês gostaram de duas lojas juntas, aí eu faço terça tour, quinta provador, tá bom, gente? Fica aqui coladinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like e me seguir lá no Instagram, tá? Beijinhos e roda a vinheta aí. C&A tá abrindo agora. Ó, vou pegar ela abrindo. Gente, eu vou começar mostrando aqui os manequins. Essa peça aqui tá linda de crochê e a bermuda que eu comprei aqui. Essa bermuda aqui fez o maior sucesso. Essa bermuda veste bem pra caramba, gente. Ela é R$89,99 e esse cropped eu não sei. Ah, R$69,99. E essa sandalinha aqui também tá linda. Deixa eu ver quanto é. R$89 também. Amei esse manequim, gente. Queria esse aqui pra mim. E aí tem esse. Eu tenho um short muito parecido com esse aqui. Tá linda de suede. E aqui é uma parte de biquíni com essa camisa. Linda! Eu vou ver o preço aqui. Pera aí. Aqui a parte de cima do biquíni tá R$79,99. A bermudinha. A bermudinha. Jesus. Tá R$129,99. E a camisa... R$149,99. Aqui de costas, como é que ficou esse look, gente. Amei esse look. Serve de inspiração aí, ó. Às vezes você tem um vestido aí curto aí de chamise. Coloca assim, fica lindo. Com a sandalinha de novo. Adorei. Esse look aqui também tá lindo, gente. É novinho. Bem colorido, olha. Tem esse cropped. Olha, com a faixa. Dá até pra botar um sutiã aqui. Tem essa parte aqui estruturada. E não sei. Eu acho que não dá pra usar sutiã não, porque aqui é muito aberto. Achei lindo. Conjuntinho com o short clochan, que aqui é acrílico. E é um short mais larguinho, né? E essa sandalinha rosa aqui como ponto de cor. E essa jaqueta aqui eu adorei, hein? Falei que queria uma jaqueta jeans. Tá lindo. Aqui tem um outro conjunto, só que não é a mesma coisa não. É outro tecido. Já vou mostrar pra vocês. Deixa eu vir aqui pro... Que eu tô mostrando. Que é esse aqui. Tá R$ 89,99. O cropped. A jaqueta. Tá R$ 139. E o preço é bom, hein? Gostei desse preço aqui. Essa cor tá bem bonita. Adorei. E o shortinho. Deixa eu ver o shortinho. Tá R$ 119,99. Adorei esse conjuntinho. Esse aqui é um outro conjuntinho. Que tá do lado do avesso. É o mesmo... É a mesma cor ali. Só que é um tecido diferente. O cropped tá R$ 69,99. Não dá pra rostear, tá? É bem curtinho. Tem lastex aqui. E aqui. Bem lindo. Aí tem essa blusa aqui, ó. Peraí, gente. Que eu tô prego. Tem essa camisa aqui. Pra deixar aberta por cima. Igual aquele look que eu acabei de mostrar. R$ 149,99. Só que ela se quer de manguinha. Eu amei esse aqui, hein? E tem o short. Já vou botar no lugar, gente. Ai, tô tão suja. Ó, o short aqui é diferente. Ele é mais esportivo do que aquele ali. É de elástico. Com essas alcinhas. Não, gente. Gente, eu tô ruim de gravar o nome. Esse short. Esse short com bolsinho. Tem esse aqui pra regular, né? Tá R$ 119,99. Tem esses dois manequins aqui que tão lindos. Eu amei, ó. Um com conjuntinho. E esse aqui. É uma roupa mais quentinha, né? Nesse calor do Rio de Janeiro não dá. Mas tem uma wide leg com colete e a camisa. Sobreposição. Eu vou aqui pro conjuntinho. Só que ele é mais curtinho, né? Tem esse cropped. Dá pra gente usar com uma cintura alta também. Que tá bem lindo. Tem linho. Eu amei ele. Essa cor aqui tá linda. Tá R$ 129,99. Aí tá aquela tendência de amarração aqui. Isso aqui, gente. Vamos ver. Ah, é um short saia. Lindo. Que amarra aqui do lado, ó. Deixa eu ver aqui, gente. Não, não amarra não, tá? Ele é costurado aqui. Tem um zíper aqui na lateral. Eu amei. Vamos ver quanto é que tá o short. Short tá R$ 119,99. Lindo. E a calça wide leg. E o preço tá ótimo, hein? Tá R$ 109,99. Ó, vai até o 46. Coletinho. Tá por R$ 89,99. É lindo esse coletinho. Lindo, lindo. E a camisa. A camisa tá sem preço. Essa camisa não tá por aqui. Ela é de tricoline. Bem linda. Achei a camisa, gente. Tá R$ 129,99. Bem linda ela. Ah, gente. Antes de ir embora da CEA, vou mostrar pra vocês a parte de praia aqui. Tem umas coisas bem bonitas, ó. São novas. Tem esse aqui coloridinho que eu achei lindo. Olha só que lindo, gente. Listrado com floral. Bem de verão. Vou começar por aqui, ó. Tem bojo isso aqui. Tem um nozinho. Tá R$ 69,99. Tá? A parte de trás é pra amarrar. Achei bem lindas essas cores. Aqui é de lacinho. Aí ele tem esse detalhe aqui. Deixa eu ver. Os biquínis tão bem caros, né, gente? R$ 69,99. Aí aqui é um curtidinha. Mesmo tecido. R$ 69,99. E esse aqui de baixo é igual. Ah, não. Tem um aqui que é diferente. Assim. Eu acho que é pra dar uma ênfase no bumbum, né, Gesso? Deixa eu ver qual o preço. R$ 59,99. Do lado tem um rosa, neon. Com o verde, amarelo, sei lá. Aí é tipo um top. Esse aqui tá até esfoladinho. Ó, é tipo um topzinho. É maiorzinho. Tá R$ 79,99. A calcinha R$ 59,99. O rosa é a mesma coisa. Bem bonito. Aí pra quem gosta de maiô. Tem esse aqui que é todo florido. Fundo preto com florido. Tem maior, meia taça, hot pants. E aqui é a cortininha. Vou falar os preços. O maior tá R$ 149,99. O meia taça tá R$ 79,99. Esse grande aqui tá R$ 79,99. A cortininha R$ 79,99. É esse aqui que é R$ 10,00 mais barato, tá? R$ 69,99. Com essas esferas, ó. Achei lindo. Ah, esse aqui que eu gostei mais. Que tá o fundo preto. Mas tem tucano. Gente, adoro tucano. E o fundo dele aqui é laranja. Olha, que lindo esse tucano. E aqui na lateral ele tem uma listra com laranja. Bem lindo. Essa calcinha aqui tá R$ 69,99. A parte de cima R$ 79,99. Olha que lindo. Tem bojo aqui. E tem essa estrutura. Aí aqui em cima. Aquele de baixo é de amarrar. Esse aqui não. Esse aqui são duas tirinhas. Tá por R$ 59,99. Vai até o GG, ó. E aqui em cima é igual. Eu achei lindo, gente. Agora eu vou lá na Renner pra mostrar pra vocês a parte de praia que me pediram muito aqui, tá? Gente, é muita coisa bonita. Olha o meu cabelo, gente. Gente, me conta aqui. Eu tô em frente a uma loja aqui que é de... Tem no Sobso Lacape que é só coisa de salão. Vocês querem que eu faça um tour aqui depois? Vou mostrar pra vocês rapidinho aqui antes de ir lá na Renner, tá bom? Ó, é imensa a loja. Ela ficou no lugar da Aquamar. Tem muita coisa aqui de cabelo, de unha. Tem promoção. Depois vocês me falam aqui. Conta aqui se vocês querem ver. Eu posso fazer um tour. Bem legal. Ó. Chegando aqui na Renner. Maravilhosa. Bom, aqui tá as coisas que eu já mostrei pra vocês. Eu vou procurar novidade. Mas tem coisa aqui que é maravilhosa, né, gente? Esse vestido aqui. Ai, amei. Esse aqui lilás. Tá bem lindo. 99. Deixa eu botar assim que fica melhor. Eu já mostrei dele verde. Deixa eu procurar uma coisa aqui nova. Achei aqui um vestido novo, gente. Que é de tulha. Achei bem lindo ele, tá? É fresco. Aqui dentro é uma malinha. Olha que linda. É da linha da Blue Shield. Bem a cara do verão. Ai, ele tem essa alcinha aqui. Tipo uma cordinha, né? Olha as costas dele. Tem um decote grande. Tá por R$179,90. Achei ele bem lindo. Depois eu vou experimentar ele. Tem um elástico aqui. Lindo, lindo. Ah, tem esse aqui que é novidade também. Essa calça aqui. Essa calça tá bem linda. Esse botão aqui. Ah, pensei que fosse de madeirinha, mas não é não. Achei ela linda. Deixa eu ver aqui o preço. Tá R$159,90. Cintura bem alta. Ó. A estilaladinha. Bem bonito. Aí aqui atrás. Não, ela não tem bolso não. Ela é reta aqui sem bolso. Na frente, sem bolso. Atrás. Bem linda. Ah, essa aqui é novidade, ó. Que é uma bolsa. Não sei o que é isso. Se é crochê, se é... Ai, tirei a alça da boneca. Jesus. Desculpa. R$239,90. Achei linda essa bolsa. Olha só. É que eu fiz uma besteirinha aqui. Bem colorida. Achei linda. Ainda tem essa papete aqui que tá linda também. Mas a bolsa é de R$239,90. Vou mostrar pra vocês o look total aqui do manequim. Ó. Com macacão jeans e aquela blusinha que eu acabei de mostrar. Ficou chique. Ficou lindo. Cara, essa roupa aqui. Eu tenho que vestir essa roupa aqui amanhã. Senão eu vou nem dormir se eu não vestir essa roupa. Olha que roupa linda do barquinho. O barquinho é tudo bordado, gente. Deixa eu ver quanto é. Ah, tá R$89,90. Aqui o cropped. Tem elastex na frente e atrás. Esse cropped deve vestir muito, muito, muito bem. Com aquela bolsa que eu não tô conseguindo superar. Tem um nozinho aqui. E ela tem esse detalhe aqui. Mas é fake, né? Com os botões tudo coloridinho. Muito linda essa saia, gente. R$179,90. É o preço dessa querida. Com a rasteirinha. Ai, tô apaixonada. Outra coisa que eu quero vestir é essa aqui. Eu já mostrei pra vocês. Não precisa me dar coió, tá? Mas essa calça aqui é o escândalo. Tomara que ela tenha aqui meu tamanho. Só tô vendo o G, hein? O G não vai dar. Eu vou voltar aqui amanhã pra filmar pra vocês um provador. Que escândalo, gente. A Rênia acaba comigo. Me conta aí se vocês também acham isso, que a Rênia acabar com vocês. Aqui eu já mostrei isso. Essa blusa também é um espetáculo. Essa blusa aqui é R$119,99. R$119,90. R$119,90. Já mostrei isso tudo. Tudo aqui não tem nada de novidade. Eu vou mostrar a linha da praia. Cheguei aqui na linha da praia. Jesus amado. É muita chiqueza aqui nesse preto e branco. Olha só. Tem aquela bolsa imensa. Ele não é... Eu acho que não é preta, não, gente. Eu não sei. Eu sou ruim de cor porque essa aqui é preta que tá parecendo azul marinho. Não sei. Tem esse chapéu maravilhoso aqui, preto. que tá R$69,90. Aí tem esse aqui que eu adorei. Adorei, mas tá caríssimo, gente. R$100,00. Ó. R$99,90. Mas ele tem uma... Olha só. Parece até uma escama de peixe, ó. Lindo. É meia taça. Tem bojo. E tem esse fecho aqui. Lindo. Dourado. Bem chique. R$99,90. Esse aqui. É tipo o fundo do mar. Tá R$79,90. E amarra. É diferente. Amarra aqui. E tem ele com um desenho aqui. Um desenho não. Um acrílico. Deixa eu ver esse. Esse é R$89,90. A calcinha preta, normal, tá R$59,90. E tem esse shortinho aqui que é. Pra gente ir na piscina, na praia, né? Bem fininho. Tem esse detalhe. R$69,90. E o... Eu tô até com medo de ver o maior. Que é da mesma line que ela daquele... Daquele sutiãzinho que é 100. Tô com medo de ver o preço desse maior, gente. Se o sutiã é 100. Ai, Jesus. Vambora, Patrícia. R$179,90. Mas é lindo ele. Aí botaram essa blusa. Isso aqui é uma saída de praia, mas serve como se tiver uma camisa dessa imperdida no armário, gente. Sem utilidade. Dá pra usar assim, ó. Olha que lindo. R$139,90. Lindo. Ai, aqui tem um maior escondidinho, gente. Que eu achei bem bonito também. Bem a cara de Branca Letícia, ó. Olha o detalhe dele aqui, dourado. Pra queimar no sol, né? Queimar o nosso peito. Brincadeira, gente. R$179,90. Não adianta que é o mesmo preço. É isso, gente. Ah, aqui ainda tem mais um bocado, gente. É muita chiqueza. Aquele maior que eu acabei de mostrar. R$179,90. Essa saída de praia aqui, pra quem vai viajar, fazer cruzeiro, tá pura chiqueza. Esse aqui também tá lindo, olha. Tirou umas fotos, hein? R$119,90. Olha atrás. Ele é bem decotado. Tem essa alça assim, ó. Lindo. Esse aqui é o básico, ó. Minha taça preto. Com a calcinha preta, R$59,90. E a parte de cima, R$59,90. Achei bem lindo. Essa saída de praia aqui tá um espetáculo. Olha só, gente. Linda. Ainda tem esse detalhe aqui. Muito linda. Ela tá... Deixa eu ver aqui o preço. R$159,90. Muito, muito linda ela, gente. Tô apaixonada. E as bolsas de palha que tão com tudo, né? De bolso de palha, essa aqui tá R$129,90. Amei. Ah, esse lado aqui é tudo preto. Essa saída de praia é igual aquela branca. Só que a pretinha também tá linda. E esse aqui é a cortininha. Ó. Pra quem gosta de cortininha. Tá R$59,90. Bem bonito também. É básico. E com a calcinha de amarrar. R$59,90. Achei linda. E shortinho igual branco. R$59,90. Com chapéu. Gente, fechou. Tá lindo. Finalizando mais um vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Amanhã eu vou tentar voltar aqui pra poder experimentar as roupas. Que eu tô imunda. Não ia experimentar assim. E me conta aqui se vocês gostaram desse mix de C&A, de Rene. Aí eu posso ir na Riachuelo. E outra coisa que eu ia falar pra vocês. Que vocês querem que eu faça um tour pelo shopping da sua casa. Como ele é menorzinho, dá pra mostrar muita coisa. Tá legal? Um beijinho. Fique com Deus. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri.